Oi, crianças de Hip Hop Frontier, como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena, seguindo todos os cuidados de lavar a mão, de se proteger desse vírus. E hoje eu vou dar início à nossa aula, né, depois de tudo isso, de Hip Hop. E eu já separei alguns exercícios pra vocês fazerem em casa com a ajuda dos pais de vocês. E no final desse vídeo, no final da aula, eu vou propor um desafio pra vocês, ok? Então, vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau! 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 Música 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 Eu não sei se não, não sei se não, não sei se não. Tchau E a luz que me amas Não há nada Quem você é? Não há como me amarelo Não há nada de me amar Seu o meu olhar O meu amor É o meu amor É isso Let's kill this love Yeah 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 Rumpa-pumpa-pumpa-pumpa E essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Pratique os exercícios em casa com a ajuda dos pais de vocês E eu tinha falado que no início desse vídeo que eu ia propor um desafio pra vocês E o desafio é gravarem um TikTok Que eu vou deixar um print do meu perfil lá no TikTok pra vocês pegarem o vídeo E postarem no Instagram de vocês, de preferência nos stories E me marcar e marcar o projeto, ok? Foi isso, um grande beijo, o tio tá morrendo de saudade E fiquem com Deus